Bom dia! Bom dia, meus amores! Hoje a pessoa aqui tá indo pra longe, eu tô indo visitar uma leitora que se tornou amiga e que hoje vai cuidar dos meus cabelos e tô com sol na minha cara. E hoje eu tô indo lá pra Nova Iguaçu, cara, muito longe e eu não sei chegar, não sei chegar. E tô indo com firme e forte, né? Com a fé. E quando eu chegar lá, eu vou contando pra vocês, porque eu não tenho a mínima noção de quanto tempo mais ou menos vou demorar pra chegar. Eu sei que vou ter que pegar dois ônibus, mas não tenho ainda a certeza de qual. Então eu vou me informar quando eu chegar lá na Taquara. Então quando eu chegar lá na Taquara, eu ligo de novo e a gente conversa. Eu tô aqui no segundo ponto. Pra variar, perdi um ônibus. Mas até agora tá fácil, gente. Todo mundo me dando informação direitinho. Então tá bem fácil. Depois quando eu chegar lá que eu vou ver, né? Porque eu vou ter que descer num lugar bem distante e vou andar, que é apiopar. Aí eu tô olhando pra ver se é bem um ônibus. E tomara que eu esteja vindo aqui pra terminar esse vídeo. Mas vai dar tudo certo. Daqui a pouco vocês vão me ver com o cabelo totalmente diferente. E conhecer uma pessoa muito especial, que é a Manu, tá? Beijo! Bom, pessoal. Peguei um ônibus agora. Depois de quase uma hora e meia, eu consegui pegar um ônibus. Aí agora eu tô indo. Eu literalmente acabei de sair da praça seca. Então ainda vai demorar muito. Eu tava achando que ia chegar lá umas 10, 10 e meia. Mas eu vou chegar muito mais tarde, né? E a volta, provavelmente, eu achei que ia voltar mais cedo, mas parece que o ônibus só faz um dia em uma hora. Eu imagino que é, dá. Então é isso. Quando eu estiver chegando lá próximo, eu ligo pra vocês. Ligo. Vou ligar. Eu falo pra vocês disso. Mas é isso. Vamos ficar bonita, vamos ficar diva, né? Porque é tudo pra vocês. Eu vou parar de falar. Porque estamos balanços aqui e vocês vão ficar assim, ó. Beijo. Beijo. Dietélico, bem. Dietélico, bem. Ó. Mas, gente, a pessoa tem medo. Muitos medos, tudo bem. É o que a gente trai. Tá no âmbito, tudo bem. Então, eu aqui sofrendo. Se bem que a viagem tá bem tranquila, o cara vai devagarinho, devagarinho. Eu gosto, sim. Entende? O cara vai perder o medo de andar de trem. De uma vez. Bom, cheguei aqui no ponto onde eu tô esperando a Manu. Cara, que viagem. Já peguei o ônibus errada, desci, o cartão do BRT não tá funcionando. Então, assim, maravilhoso. A Manu tá vindo me pegar. Agora. E vamos ver se ela vai tá arrumadinha, porque a casa dela tá em reforma, gente. Quero ver se ela se maquiou toda pra aparecer no blog. Com certeza, ela vai ficar doidinha. Ela falou, Val, não se mexe. Não sai daí que eu tô indo te pegar. Você vai me ver gritando. Então, vamos ver se ela vai tá gritando mesmo. Finalmente, eu encontrei essa vaca. Graças a Deus, gente. Ela tá ficando louca. Eu me desencontro. Eu vou pra um lado, ela vai pro outro. E consegui achar essa vaca. Aí, na me xinga toda. Aí, na me xinga toda, porque eu tô errada. Cara, eu falei, olha, meu Deus. Então, você consegue ser mais anta que eu. Olha, gente, que faz o mais gostoso. Então, meninas, já começamos aqui com os preparativos. Agora, a gente vai colocar a touquinha. Está entregue nas mãos de Manu, que está ali fazendo papazinho pra mim. A mão dela, gente. Só derrota. Está aqui fazendo papá pra mim, porque eu falei pra ela que se ela não fizesse um papá bem gostoso pra mim, e eu ia botar no blog dizendo que eu passei fome na casa dela. Então, ela foi pra cozer e fazer papá pra mim, entendeu? E não sei ainda se eu vou cortar, né, Manu? É, você que vai decidir o tamanho. Não sei se eu corto, não sei se eu não corto. Mas como eu não sou muito apegada a cabelo, pra mim também faz. Né? Mas você já não vai me abandonar, não, né? Se eu corto o cabelo. A carente. E vamos fazer touca? É touca? Touca. Vamos fazer touca. Então, eu vou ficar bem mais dura. E patinada. Bem mais facinho. Gente, vocês não têm noção do quanto que foi difícil. Vem, amiga. Ah, eu pegue, né? O quanto que foi difícil pra... Olha o cabelo dessa pessoa, gente. Olha isso. Cabelo... Sabe aquele Johnny Bravo? É Johnny Bravo? É isso aí que eu não falo. Johnny Bravo. É igualzinho cabelo do Johnny Bravo. Vocês não têm noção do quanto que foi difícil chegar aqui na casa da Manu. Ah, mentira. Eu vou chegar aqui em Norte do Iguaçu. É logo ali, gente. Não, pra uma pessoa assim, empreendada e inteligente como eu, foi facílimo. Assim, peguei um ônibus e já parou aqui na porta. Mentira. O marido da Manu quase me matou, né? Várias voltas ao mundo. Por quê? Porque eu desci no lugar que me falaram pra descer, peguei o ônibus que não era pra pegar. Aí desci relativamente no lugar certo e ao invés de eu pegar a passarela, peguei o viaduto. Mas, na verdade, é o seguinte, né? Que eu costumo dizer. Se não deu certo, é que não chegou o final. Não chegamos ao final. No final dá tudo certo. Ah, tá vendo? Então, pronto. Manu também é cultura. Isso aí. Se não deu certo, é que no final deu tudo certo. Não deu o ônibus aqui. Ó. Daqui a pouco. Cenas dos próximos capítulos. Cenas dos próximos capítulos. Alguma coisa do tipo. Vocês entenderam. Eu acho que eu vou dar uma maquiada na cara pra ver se eu vou dar uma bonitinha nas cenas dos próximos capítulos. É. E outra coisa. Emily, Roberta e vamos comer pensando em vocês. Vamos sair do miojo com linguiça hoje. Ah, é besteira. Então, menina, eu já estou aqui na parte de descoloração do cabelo. É descoloração, né? É. Então, é essa a mesma palavra. E eu acho que eu ainda não vi como é que tá, mas diz Manu que vai ficar bem platinado. Vai ficar, amiga? Só Deus sabe, né? Eu não prometo nada pra ninguém, não. E quem me conhece sabe. Eu não prometo nada pra ninguém. Quem sabe onde chega é o cabelo. A gente faz o possível. Olha só como ela me animou. É que, amiga, a expectativa é o primeiro passo pra frustração. Se eu falar pra tua, não vai dar, não, entendeu? Vai abrir um pouco. Aí tu sai daqui platinada, tu sai feliz. Aí eu digo, amiga, tu vai ficar platinada. Aí tu sai um bagaço e vai ficar pedraçando lá da casa de caixa-prego pra vir pra cá. Esculacha. A pessoa só porque mora na zona sul, tá querendo esculaçar os outros, entendeu? Não, quem mora na zona sul é tu. Eu? Amigo, eu moro na favela. Só pra tu saber. E aí eu moro na região dos lados. Dá licença. Dá licença. Gente, tá quente, eu tô com frio. Tá quente, eu tô com frio. Oxe, mas tu tá com frio porque eu te quero. Não sei, acho que é porque eu tô com o pé no chão. E eu tô doida pra tirar isso aqui pra tu. Tá muito quente. Quer abrir um pouquinho pra mostrar no vídeo? A boca que tá ficando? Não, só deixa eu ver tua cara. Bom, se a cara dela não foi de... Vamos fazer um suspense pra ela achar que tá ficando bom. Ou a cara é... Tá dando merda. Que merda. Que que eu vou... Não vou tirar esse papel da cabeça da sua cara. Vai pensando aí, o que que tu vai aprontar no seu cabelo. Tá todo mundo no meu grupo no WhatsApp falando que eu vou ficar rosa, de cabelo azul. Quer matar mais? Quer falar? Vermelho. Eu vou pegar um negócio aqui. Peraí. Tá. E eu vou deixar o link da Manu aqui embaixo no box de informação. Infelizmente ela vai voltar pra casa dela que é... Saquarema. Saquarema, amiga? É. Eu só vou dizer que eu vou usar isso aqui agora. Que cor que vai... Será que pega? Gente, não repara minha mão não, que tá cheio de... Ah, o que tá escrito aqui é corretor... Azul. Corretor azul. Mas o corretor azul pode servir pra... Mocas coisas, né? Pra pintar o produto de azul. É uma tinta... Ah, eu testei aqui pra ver. Mas dá pra ver. Aqui eu tô com uma mechinha meio azulada, meio desverdeada. É essa tinta aqui. Essa coloração aqui. Que tinta é de parede, né? E eu falei pra ela assim... Eu não quero saber o que você vai fazer no meu cabelo. Aliás, eu não falei isso pra ela. Ela que falou assim, ó... Senta aí e cala a boca. Tipo isso, entendeu? Você... Assim, minhas clientes não têm muita opção na vida não, entendeu? Elas dizem assim... Ah, eu quero fazer tal coisa. Tá bom. Vou fazer quase isso aí. A única coisa que eu não faço o que eu quero é o corte. Porque se a pessoa sair cortada, não tem como colar, né? Mas de resto, é o que eu quero. Entendeu? Não tem muita opção. Não tem opção na vida. Então eu tô esperando aqui pra ver o que vai acontecer, né? Porque a pessoa aqui não tem voz própria pra nada, pra variar, né? Não. Não tem. Amiga, fala... Tu quer dar o teu endereço de lado? Não interesse não, né? Mas falar da... Deixar o telefone. Posso falar o telefone. É... DDD 22992671010. Deixar a escrita aqui embaixo, porque ninguém vai escutar aqui embaixo. Vamos explicar que eu moro em Saquarela, mas eu tô aqui fazendo uma obra, né? Então, tá na obra, cara. Por isso, essa socação aí. Mas, assim, a pessoa, pra quem não sabe, a Manu, ela é um anjo que derrubou pela minha vida. E a gente se conheceu através de um grupo no WhatsApp. E eu descobri, gente, que a Manu não me se contava. Que chata, Jesus, que mulher é chata de interponar no meu vídeo. Não me amava mais. E agora eu não vivo sem mim, olha que coisa. Olha nóis aqui. E hoje a gente tá se conhecendo pela primeira vez. E parece que a gente já se conhece há anos. A gente tá conversando muito. E parece, assim, que, ai, eu conheci ela agora. E, tipo, dedos pra nada, entendeu? A gente tá bem... Engraçado, né? Que você não... A gente não se deu. Não sei de você pra mim, mas eu de você. E hoje a gente tem uma amizade grande. E com as pessoas que a gente acaba pegando aquele negócio de primeira. E você só leva a baque, né? É só... Nem fala, menina. Nem fala. Então, ai já são cenas para outros vídeos. Mas... Ó, gente, olha só. Deixa eu falar uma coisa. Fala. Eu tô assim, ô, merda. Que eu tô pintando um caso, embolsando um caso. Eu não sou assim, não. Eu sou bonitinha. Ela vai botar uma foto minha bonitinha no vídeo. Tá bom. Então, assim, essa aqui é a Manu. Dona Florinda, que é o meu patadinho da minha casa. Mas, assim, gente... E por estar conhecendo a Manu hoje, eu só tenho que agradecer a ela. Porque tanto ela quanto o marido dela, que me aguentou muito bonitinho hoje. Quase me matou do começo. O marido é um pouco. Mas agora ele já, assim, já tá bem comigo. Eu ia dar um grito dela, agora ela vai lidar com o pato. Mas é uma pessoa maravilhosa, gente. De verdade. Ó a cara de gentilha, gentilha. Ah, bonitinho. Ela quer que eu chore, né? Mas eu já tô feia sem chorar. Se eu chorar, então, meu amor. Mas eu tô falando sério. Mas eu tô falando sério. Eu não sei de ficar puxando sardinha pra ninguém. Mas a Manu, ela é o que ela é, assim. Independente de... Ela não tem... Fora o que o marido dela fala aqui, é mentira pura. Ela é o que ela é comigo aqui. O que ela tá sendo aqui é comigo no meu grupo no WhatsApp. Porque a Manu é minha DM lá também, no meu grupo no WhatsApp. É quem me conhece sabe que eu sou sempre uma pessoa muito calma, tranquila, né? E educada, com vontade. Tchau. Então é isso. Daqui a pouco eu volto pra abrir aqui o cabelo, né? As próximas etapas. Não, eu tô aqui olhando. Eu não tinha visto que tinha uma piranha aqui. É porque eu te curando. O que é isso? Ah, tá. Então daqui a pouco eu volto, gente. Pra mostrar o cabelo de novo, tá? Beijo. Mais uma etapa concluída, gente. Gente, meu cabelo tá amarelinho, amarelinho, amarelinho. Vou sair daqui. Cara, só esse amarelo pra mim eu já tava feliz, sabia? É sério? Bom, agora que vai começar o... Já tá praticamente tudo pronto. Só falta agora escovar. E cortar. Lembra, meu amigo. E cortar. Vocês já tão vendo, gente? Há muito tempo que eu não tenho cabelo assim. E eu estou... Duro, né? Sem creme. Sem creme. Cara, a gente vai ficar muito show. Tô ansiosa pra ver ele escovar. Escovado é que tu vai ver aquele branco. Ai, Tia, olha isso. Ai. Caraca, eu adorei o cumprimento. Que pouca. Mínimo que a pessoa podia era adorar o cumprimento. Ah, meu Deus. Adorei. Adorei mesmo. Olha, eu tô me sentindo. Oi, meninas. Agora eu já terminei, gente. Olha só como ficou. Gente, eu tô simplesmente apaixonada pela cor, pelo corte. Deu tudo certo. Graças a Deus. No final, dá tudo certo. E eu adorei. Eu quero agradecer imensamente a você, Laura. Porque você realizou o meu sonho de ficar platinado. Mas ninguém nunca conseguiu deixar meu cabelo assim. A Manu não conseguiu. Então, eu vou deixar aqui embaixo, no box de informações, todos os links pra vocês entregar pra essa belezinha aqui, tá? Pra ela cuidar muito bem dos seus cabelos. Ela faz tudo. Eu vou deixar algumas fotos dos trabalhos delas também. Pra vocês verem o trabalho dela. Agora você fala o nome dela, sua página. Como que você consiga pronunciar? Salão de la Mer. Se você quiser só procurar no meu Facebook, a Manuela das Mercês, que é mais fácil. Eu não quero. Das Mercês. Por que a Manuela das Mercês? Porque é meu sobrenome. A Tati, tá aí. Então, mas a Manuela, eu estou finalizando o vlog. Eu estou indo embora agora. Na rua eu não vou gravar porque já está de noite, é perigoso. A pessoa chegou aqui sete horas da manhã. Tá vendo? Eu agradeço de montão pra vocês. Não se esquece de deixar aquele like. Estou no posto, né? Maravilhoso. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E o que mais? Vai ficar passando aqui minhas redes sociais em algum lugar que eu ainda não gravei pra que lado que é. Tá? Mas, no caso, vai estar aí. Então, super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.